Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho, pois sei Eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo sozinho